Mais uma madrugada de terror na Ilha do Bispo, aqui em João Pessoa. Ontem mostramos o caso de um jovem, o Emerson, foi arrastado de dentro de casa e foi assassinado, na frente da mãe, da filha e da esposa. Mais de dez homens armados e encapuzados. Mas a história de hoje quase que se repete. Uma intensa troca de tiros entre membros de facções criminosas na Ilha do Bispo deixou um saldo de uma pessoa morta. Detalhe, por volta de duas e meia da madrugada, os moradores começaram a ouvir diversos disparos de arma de fogo. De fato, uma intensa troca de tiros. No final de tudo, alguns moradores saíram nas ruas, nas vielas, inclusive, onde o corpo foi encontrado, e viram o corpo de uma pessoa, de um homem. E aí ligaram para a polícia. A polícia civil, toda a equipe, todos os agentes, o delegado Paulo Josafá, que estava de plantão, todo mundo foi para o local. A polícia militar também foi acionada. E, neste ponto, uma rua depois de onde aconteceu aquele assassinato brutal, na madrugada de ontem, se repetiu. Uma rua depois, na madrugada de hoje, mais um corpo encontrado, mais uma pessoa morta. O detalhe é de que, dessa vez, que foi apurado pela polícia civil, através do doutor Paulo Josafá, é de que a vítima recebeu apenas um disparo na cabeça. E é conhecido como doidinho. O doidinho tem problemas mentais, de acordo com a população, informações que foram repassadas aí, de fato, pelos moradores para a polícia. É de que o doidinho mora ali na região, na verdade, vive ali na rua, durante o dia, também durante a noite e a madrugada, estava na rua. Inclusive, alguns pertences, que podem ter sido aí do doidinho, estava lá em frente a uma casa, com garrafas de refrigerante, garrafas de bebida alcoólica, algumas roupas também, tinha uma trouxinha lá no local e uma caixa. Possivelmente, ao ouvir os disparos, ele se acordou, se assustou, se levantou e saiu correndo, tentando buscar ajuda. E aí foi atingido por um tiro, caiu no local. O tiro foi fatal, um tiro na cabeça. O SAMU não pôde fazer nada, a polícia militar não pôde fazer mais nada também. E apenas o corpo foi levado para a sede do IPC, o Instituto de Polícia Científica. Os moradores, de fato, cidadãos de bem, estão aterrorizados com o que está acontecendo na Ilha do Bispo. Primeiro, o homicídio de um homem que foi arrastado de dentro de casa, devia, devia já a justiça, que também estava sendo ameaçada. Inclusive, a polícia militar, através do primeiro batalhão, a Força Tática, tinha prendido ele semanas antes. Ele acabou sendo liberado. O Major Senna até aconselhou e disse a ele, olha, Emerson, se você voltar para a Ilha do Bispo, voltar a cometer esse tipo de crime, se você voltar para essa vida, vai ser assassinado. Lamentavelmente, foi o que aconteceu. A gente está bem aqui em frente à Delegacia de Homicídios, aquela central de polícia, a Delegacia S, que vai investigar mais esse caso. Quem eram esses 20 homens, a média de 20 homens, encapuzados, trocando tiros na madrugada, tirando o sossego da população e matando o que até então, se sabe, um cidadão que não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com boca de fumo, não tinha nada a ver com facção criminosa. quem foi que, de fato, participou dessa troca de tiros, que acabou tirando a vida aí desse indivíduo conhecido como doidinho. O nome dele, de fato, não foi divulgado. E a polícia agora pede ajuda através do 197. Eu sempre digo isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Diz que denúncia é 197. Não presta se identificar, é só ligar, passar as informações, se algum morador da Ilha do Bispo viu alguma coisa. reconhece alguém, informa a polícia, porque a polícia não vai parar até colocar atrás das grades esses homens que participam dessas noites e madrugadas de terror na Ilha do Bispo, aqui na capital paraibana. As imagens são dele. O chatinho com X da TV Paraibana, Betinho Nascimento, Homem da Vassoura, passando a vassourada geral para a TV Banda, Manaíra. Cuida.